Estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É muito bom sempre estar com você. Sempre muito bom a gente conversar sobre qualidade de vida, sobre como melhorar nossa saúde, como procurar recursos, que recursos existem, como tomar cuidado com a nossa saúde, o que a gente pode prestar atenção, se está tendo algum problema ou não. E é sempre muito bom estar com você. A gente sempre convida, né? Entre no nosso site www.programavivamais.com.br. Então, entra lá. A gente já tem um programa há cinco anos, já está há cinco anos no ar. Então, você pode clicar no Assista aqui, assistir os programas que a gente gravou nesses cinco anos. Você pode assistir todos os assuntos, tem todos os tipos de assuntos. Você pode dizer assim, olha, fiquei em dúvida que tal assunto a gente traz esse médico de novo, esse dentista de novo, profissional que falou sobre o assunto que você ficou em dúvida. A gente traz de novo, é um prazer trazer, a gente só traz pessoas que a gente gosta muito. E hoje é um prazer eu poder apresentar para vocês. Nós estamos trazendo de novo o doutor Sérgio Cuito, que para mim é um amigão. Nós éramos vizinhos há muitos anos atrás. Eu acho que nós fomos vizinhos durante muitos anos na clínica. Uns sete anos, acho. Depois, muitos anos também com vizinhos de casa. E é um amigo, assim, muito grande do coração. Sabe que há uns três anos atrás nós estávamos gravando um programa e a gente falava sobre catarata congênita e tal. Um mês depois nasceu, minha netinha com catarata congênita. E graças ao Sérgio, a minha neta enxerga super bem hoje. Então é um prazer trazê-lo aqui. Pense em uma pessoa que, imagina, não tem como explicar para vocês o quanto eu amo esse profissional, né? E mudou a vida dela. Da família inteira, né? Vê a nossa neta enxergar. E quem acompanhou o desenvolvimento dela antes da cirurgia, antes do Sérgio tratar e depois, é o que a gente estava comentando antes do início do programa, né, Sérgio? Eu acho que não tem nada que dá mais satisfação para a gente que trabalha com isso do que o paciente agradecido. Porque a gente trabalha porque precisa, como todo mundo. Tudo bem. Mas a gente receber o agradecimento de um paciente, olha, isso salva o dia às vezes, né? É que, na verdade, a gente que trabalha com saúde, né, Sérgio? A gente está te deixando falar, né? Mas a gente que trabalha com saúde, o dinheiro não é tão importante como a gente vê a pessoa feliz, né? É, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer vocês pelo convite de novo. Eu me sinto super bem aqui. Vocês deixam a gente super à vontade. Então, é um grande prazer eu estar aqui. Mas é muito bonito a gente trabalhar numa área gratificante, como a medicina, né? Ao donto também, com certeza. Mas a oftalmologia, o paciente fica eternamente grato, porque muda completamente a vida. A pessoa consegue deslanchar, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue ter uma vida normal. Então, é isso que o Miguel falou. Ou seja, além da gente gostar do que faz, é muito bonito, é muito gratificante a gente ter esse retorno do paciente, né? Tu sabe que eu fiquei com um cacoete horrível, né? Porque como nós tivemos a netinha com catarata congênita, e ela usou óculos durante um bom tempo. Ela usou óculos... Grosso. Bem grosso. Chegou a ser de 30 graus, depois de 16 graus e tal. Hoje eu vejo crianças com óculos na rua, e eu tenho uma vontade de abordar os pais. Olha, é catarata congênita? Eu tenho telefone do meu médico. Porque quando nós tivemos esse dilema, né? Na época, assim, nós tivemos esse dilema e tinham várias opções. Olha, foi a melhor coisa foi ter feito o que tu falou. Foi logo ter abordado, ter feito a cirurgia, ela tá enxergando e tem vida normal. Foi a melhor coisa que nós tínhamos foi ter feito o que tu recomendaste. E o desenvolvimento da visão é nos primeiros meses de vida. Então, antigamente, se falava muito, não, tem que esperar. Os pediatras tinham esse conceito, que hoje já mudaram, né? De esperar pra ver se vai melhorar. Bom, se você já tem um problema detectado ao nascimento, ou logo a seguir do nascimento, o tratamento tem que ser de imediato. Porque aí a gente consegue recuperar. Esse é o testemunho de quem viveu isso, né? Tem que ser imediato. O comportamento da criança muda radicalmente, assim, da noite pro dia. Impressionante. Nossa, ela é uma costinha hoje. Ela era quietinha. É, introvertida. E a gente tava vendo o vídeo dela agora, né? Saindo do berço dela pra ir pro berço do irmão no escuro. Quer dizer, ela antes ficava no início que a gente olhava, ela não fixava o olhar. Ela nem olhava pra gente. Não olhava pra gente e era meio paradinha. Mas como é que vai fixar o olhar, né? Se não tá enxergando. Mas o milp, o milp é uma pessoa que enxerga bem de perto e pra longe é tudo borrado, sem óculos e sem lente. Então, acaba sendo o mundo dele de perto. Acabam sendo mais introvertidos. Quando nós fazemos a cirurgia da miopia, parece que abre o mundo pras pessoas. Eles passam a... Mudam até o comportamento deles. É impressionante. A diferença é grande. Esse é o lado bom, né? É, é muito bonito. Eu acho que podia até dar esse alerta, né? Porque, na verdade, a nossa netinha, ela fez o exame no hospital. O pediatra disse que tava tudo normal e não estava, né? Então, isso é uma coisa assim... Eu acho que pode ter sido uma exceção. Mas como exceções existem, né? Então, eu, como vó, eu dou esse alerta pra todo mundo, né? Mesmo que tenha feito o exame com o pediatra no hospital. Ele tenha ditado, tá tudo bem? Tem que levar no oftalmologista logo que nasce, né? Com certeza. O que acontece é que o pediatra é um médico, é um clínico geral de crianças. Ele não é especialista. Então, tem coisas que não se consegue detectar a nível hospitalar, sem instrumentos adequados, sem os nossos equipamentos. Então, tem que fazer um exame precoce. Principalmente se os familiares observam que tem alguma coisa errada. Que a criança fecha mais um olho, ou que desvia, ou que tem alguma mancha branca na pupila, ou que o olho fica mais vermelho. Que a criança protege um olho na luz, ou que desvia. Aquela história também que se achava antigamente que o desvio na criança até o sexto mês de vida era normal. Ou seja, ser vesgo até o sexto mês é normal. Não existe. A gente aprendia isso na faculdade de medicina, né? Pois é, mas esse conceito está absolutamente errado. A criança tem uma certa incoordenação motora nos primeiros meses. Então, às vezes, ela está com os dois olhos paralelos, às vezes está desviado. Mas o normal é ficar a maior parte do tempo paralelo. Então, se tem algum desvio, tem que ser examinado. E qual é o problema de ser examinado? Nenhuma. Tem que ser examinado para ver se tem algum. Porque se a gente detecta no início, é mais fácil corrigir. É mais fácil proporcionar o desenvolvimento da visão da criança, que é nos primeiros meses de vida. Não adianta operar a catarata congênita, por exemplo, depois de um ou dois anos de idade. Principalmente se é monocular, se é num olho só. Aí, dificilmente, a gente vai conseguir recuperar a visão. Então, quanto mais precoce for a cirurgia e a reabilitação visual, melhor, maior a chance da criança desenvolver a visão o mais próximo do normal. E outra coisa que a gente aprendeu, que eu gostaria muito de passar também isso para as pessoas, é muito comum que as pessoas fiquem passando a gente para vários tipos de oftalmologista. Mas assim, quem opera catarata de nenê não é oftalmopediatra. Quem opera catarata é o especialista em catarata. É, existe uma subespecialidade na oftalmologia chamada oftalmologia pediátrica. Mas, como tu falou, eles, na verdade, examinam a criança como um todo. Tem alguns que operam catarata, mas a maioria dos oftalmologistas pediátricos, eles trabalham com estrabismo. Então, tem uma criança com uma doença de retina. Eles tratam retina, mas existe o retinólogo, que é o especialista na área de retina. Ou uma criança que precisa de um transplante de córnea. Dificilmente um oftalmopediatra vai fazer um transplante de córnea. Ele vai encaminhar para quem trabalha com córnea. Então, a subespecialidade, como em qualquer área, existe. E, claro, a pessoa que faz só aquilo, glaucoma congênito. O oftalmopediatra pode trabalhar com glaucoma congênito. Mas quem opera bastante glaucoma, quem trata bastante glaucoma no idoso, no adulto, ele está mais acostumado com aquela doença. Com glaucoma na criança, inclusive. Não, é que nem a odontologia. Quem se forma em odontologia, sai da faculdade e vai botar implante. Agora, quem está mais habituado a botar implante é o implante do autista, que fez a especialização e que está habituado a lidar com aquilo. É a mesma coisa na nossa área. Exatamente. O que eu costumo chamar a atenção para o paciente é que, assim, o paciente acha que... Bom, eu já procurei o especialista, né? Mas as especialidades, hoje em dia, elas estão tão... Tem tanto equipamento e tem tanto desenvolvimento de cada área específica Que muitas vezes é aquela história Ah, o cara faz tantas cirurgias de catarata por mês O outro faz uma por mês É uma diferença... Quer dizer, o cara faz 20 por mês, o outro faz uma por mês A não ser que o que faça uma por mês seja o gênio da lâmpada Que não vai ser, senão não ia estar fazendo uma enquanto o outro faz 20 É óbvio Ele vai ter mais habilidade, mesmo que ele tenha mais habilidade que o que faz 20 O que faz 20, pelo fato de repetir, 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 repetir Obrigatoriamente tem que estar fazendo melhor E vai ter mais experiência, vai saber lidar melhor com as complicações Vai ser uma rotina muito mais fácil para ele, com certeza Essa é a grande vantagem do especialista, né? Isso que o paciente tem que entender O fato de o especialista atuar melhor É porque ele já viu mais, já fez mais Tem melhores resultados, sem dúvida Ele pode ter alguma complicação? Pode Complicação faz parte Porque assim, a gente não é Deus E medicina é estatístico Tem paciente que não se cuida Tem paciente que vai ter algum transtorno pequeno no andamento do tratamento Mas a diferença do especialista é que como ele está acostumado a ver e já viu muito do que pode acontecer Ele vai resolver mais rápido O outro muitas vezes vai ficar esperando, esperando para ver se tem uma solução por conta E às vezes o paciente chega com um problema e diz assim Ah, mas a pessoa me disse que era especialista Eu não sei como é que funciona no CRM Mas no CRO a gente entra no site do CRO ou liga para o CRO, dá o nome do profissional e pergunta Ele é especialista na área? Eu acho que no CRM também, né? Também É, mas na oftalmologia, é que a oftalmologia já é uma especialidade da medicina Então o paciente acha, bom, já estou indo no especialista em olhos Só que o olho é um mundo enorme A gente tem todos os tipos de células no olho Tem célula muscular, tem célula nervosa, tem colágeno, tem tudo, todos os tipos Vasos, né? Então é um mundo enorme E existem subdivisões, subespecialidades dentro da oftalmologia Então se ligar para o CRM, o CRM não vai saber quem é especialista em catarata, quem é em córnea Então esse é um problema Para quem que pode ligar da oftalmologia? Não tem como A Sociedade Brasileira de Oftalmologia e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia Tem um cadastro bem melhor do que o CRM E de uma maneira geral, eles sabem indicar melhor quem é subespecialista É uma coisa tão séria lidar com o olho da gente Não dá para a gente simplesmente, ah, eu fui lá Porque muitas vezes acontece, eu não sei se acontece na oftalmologia, leilão, né? Leiluar o corpo, né? Ah, mas é que o fulano vai me cobrar metade do preço Quando me aparece com essa conversa, eu digo, olha, vai lá Exatamente Vai cobrar metade do preço, vai lá Aí depois volta para tratar a complicação O barato sai muito caro Na oftalmologia a gente tem vários exemplos de pacientes que ficaram cegos Não, porque tem coisa que não tem volta, né? Não, tem mais volta E na odontologia tem coisa que também não tem mais volta Então é muito complicado, né? A visão, o olho é extremamente delicado Então aquilo que o Miguel falou A pessoa tem que ter uma experiência grande naquilo Complicação inerente da medicina, né? O que eu falo é que medicina não é matemática E existe a curva de Gauss A maioria responde de uma maneira geral Mas tem um lado da curva, outro lado da curva Uns respondem mais, outros respondem menos Até porque depende do paciente também, né? Depende do paciente também, depende dos cuidados Mas vai complicar menos nas mãos mais experientes Isso em qualquer área, óbvio É que a tendência, viu, Sérgio? Inclusive, assim, a gente como médico E quando está fazendo a faculdade de medicina E se isso acontece com quem está na área É olhar e dizer assim Não, mas olho é uma coisa pequena Tu tem um olho ali, né? Eu acho que vale a pena mostrar de novo Como tu falou É um mundo Porque, na verdade Ah, é um órgãozinho pequeno É um órgãozinho pequeno Mas que dirige a vida da gente Ana, eu vou discordar um pouquinho, né? Na nossa área Tanto na tua quanto na minha Às vezes assim Às vezes não Sabe? Não tem mais chance de recuperar Mas, por exemplo Perder o dente do pó É botar uma prótese Ah, bota implante Bota uma dentadura Não deu certo uma prótese de mama Tu tira, bota outra A mama não ficou bonita Tudo bem Vai ter uma cicatrizinha Tu monta de novo O olho não tem prótese O olho tu bota uma prótese de vidro Não vai enxergar Esteticamente tudo bem Mas não enxerga Mas nem esteticamente É a função É, o problema é que O nosso relacionamento com o mundo Depende muito da visão E ficar sem enxergar Complica Claro que tem muita gente Que é cego E trabalha normalmente Tem todas as atividades normais Mas podendo evitar É melhor Então, realmente eu concordo com o que ele Miguel, é diferente Né, essa área Pô, eu acho que é tudo O olho, pô Eu não consigo imaginar Tu perdeu a tua chance De se relacionar com o mundo Exatamente Deixa eu voltar o nosso olhinho então Né, isso aqui é um olho de plástico Só pra vocês entenderem Se puder focar aqui Eu acho interessante Como é que nós enxergamos? Na verdade, quem enxerga não é o olho Quem enxerga é o cérebro Assim como quem sente o gosto é o cérebro Quem ouve é o cérebro Né, então os órgãos do sentido E o olho é um deles Só capta a imagem Então o olho, ele funciona Como uma máquina fotográfica Aquelas máquinas antigas Né, que tem na parte da frente A lente As máquinas atuais também tem Mas as máquinas antigas Tinha um filme Que a gente mandava revelar Hoje os jovens nem conhecem mais isso É tudo digital Mas imaginem então Que tem A luz entra no olho Né, qualquer objeto Na verdade é luz Né, a luz ilumina essa mesa Bate aqui, reflete E entra no olho Então a gente enxerga a luz Então a luz Ela tem que focar na retina Que é essa membrana aqui Na parte posterior Na parte de trás do olho Que é como se fosse um filme De uma máquina fotográfica Pra luz chegar até aqui Tem que passar através Dessas duas lentes Que nós temos Que são lentes transparentes Essa córnea Que é essa primeira membrana Aqui na frente E essa segunda lente Chamada cristalino Que quando fica opaca A gente chama de catarata E aqui tem um líquido Gelatinoso transparente Preenchendo essa cavidade Então tudo tem que estar transparente Com a curvatura adequada Que nem uma lente Pra imagem chegar Corretamente à retina Não adianta tudo isso Ser transparente Se a retina Se o filme da máquina fotográfica Não estiver funcionando muito bem Antigamente O que nós fazíamos? Nós pegávamos o filme Da máquina fotográfica E levávamos pro laboratório Pra revelar Então quem leva Esse filme Pra revelar No cérebro É o nervo óptico Então o nervo óptico Tem que estar funcionando E o cérebro A região cerebral A parte de trás Aqui Cortical Responsável pela visão Tem que funcionar bem Então a pessoa que teve Um derrame cerebral Um AVC E atingiu a parte cerebral Responsável pela visão Não adianta o olho Estar perfeito Porque ela não vai enxergar O mesmo vale No sentido oposto Se a pessoa tem Cérebro normal Nervo óptico normal Mas alguma alteração Aqui no globo ocular No olho Também a pessoa não vai enxergar Então São uma série de detalhes Que fazem com que A gente tenha uma visão adequada Então Grosseiramente Só pra vocês entenderem Como é que funciona a visão Então às vezes a pessoa fala Ah, mas o olho dele é perfeito Por que ele não enxerga Às vezes a criança nasce Com uma diferença muito grande De grau de um olho para o outro Nasce com uma alta miopia Num olho Uma alta hipermetropia E o outro Zero de grau O cérebro vai dar preferência A desenvolver a visão Do olho normal Porque o outro olho está fora de foco Se é um alto grau de perimetropia Um alto grau de miopia Se a criança não usa óculos Ou lente Ou não corrigir precocemente Esse olho vai ficar esquecido E aí na fase adulta Nós vamos examinar O olho em si Anatomicamente é normal Mas ele não desenvolveu a função Então mais um exemplo De como é importante Nós examinarmos precocemente E tratarmos O mais breve possível Algum defeito Que essa criança tenha Ao nascimento Ele vai ter uma visão Monocular, né? Uma visão monocular É como se estivesse tapando um olho Ele tem o campo de visão Então é um pouquinho melhor Do que visão monocular Visão monocular é aquela pessoa Que não enxerga nada no olho É monocular só aquele lado, né? Então vai perder um pouco A noção de profundidade Vai ter um pouco de dificuldade De subir e descer a escada Para dirigir Para saber o que está mais longe O que está mais perto É um pouco mais difícil Claro que a pessoa que nasce Com a visão monocular Acaba desenvolvendo, né? Essa terceira dimensão Essa percepção de distância Mas a pessoa que ficou cego De um olho É mais difícil a pessoa recuperar Agora, esse exemplo Da criança que nasce Com uma deficiência Não com uma cegueira total Mas um olho Não desenvolveu tanto a visão A gente chama isso De ambliopia É o chamado olho progressoso Então esse olho Não desenvolveu completamente Mas ele não tem a visão central A visão de nitidez Mas ele tem a visão periférica Eu estou olhando para aquela câmera E eu estou enxergando Na lateral Uma imagem de vocês Ou seja, o meu campo de visão Ele existe na lateral Então, essa criança Que não desenvolveu a visão central Tem esse campo Então isso ajuda Na visão como um todo Mas se fechar o olho bom Esse não vai ser um olho Para dirigir Para ler Para poder identificar detalhes Bom, vamos para o comercial Que está no horário Do nosso comercial E a gente já volta Falando mais sobre os nossos olhos Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor para o seu sorriso Ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho Respeito E preço justo Liderado pela Doutora Ana Paula Sorrentino Delvô Pós-graduada em implantodontia e prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Leite Especialista em odonto-pediatria Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endodontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 Avenida Carlos Ruber 590 Existem dois tipos de residências As que tem cupins E as que terão cupins Toda madeira pode ser tratada E toda infestação deve ser controlada Portanto, proteja seu patrimônio Faça um controle com até 10 anos de garantia Sem cheiro, sem sujeira E com total segurança para sua família Ligue agora 3026 5060 Zap Cupim A solução definitiva contra os cupins Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário Mas receava que com o que ganhava como carpinteiro Não daria para comprar Quando via a caixinha Sabia que não era o que esperava Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos Valeu muito mais Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim Daquilo que possamos dar O de mais valor é o dar de si mesmo Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Olá, tudo bem? Eu sou o Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde Eu tenho 85 DVDs nessa área Vou lhe apresentar alguns Eu tenho aqui Envelhecer sem ficar velho Modulação masculina Modulação feminina Melhore o seu cérebro Melhore a sua vida E mude sua alimentação Mude sua vida Conhecimento é poder Você aprende Você vê a diferença que faz Você analisa Enquanto você for conversar com o seu médico Você vai saber dizer o que você quer Porque hoje Suplementação faz parte da sua vida É difícil você ter completa saúde Sem fazer suplementação O solo está contaminado A água está contaminada O ar está contaminado Não tem jeito de você viver só da alimentação Você tem que aprender a suplementar Aqui está a linha para você Tá bom? Boa sorte Pois nós estamos hoje novamente falando sobre os olhos E o doutor Sérgio Cuito já deu uma explicação Como funciona a nível assim bem prático para você Que não é da área Porque mesmo para a gente que é médico O olho é uma estrutura complicada Isso que ele citou Parte das estruturas Ainda tem todos os líquidos ali dentro Funcionamento, pressões A gente já está mais treinado aqui Que a gente já trouxe o Sérgio algumas vezes Já tivemos uma aula Aprendi muito mais do que na cadeira de oftalmologia O Sérgio é uma aula de oftalmologia Sérgio, que outras cirurgias Por exemplo, miopia Como é que funciona a cirurgia de miopia? Existem algumas alterações nos olhos Que nós chamamos de defeitos de refração Ou seja, o olho por algum motivo Não foca corretamente onde tem que focar Na retina Então isso pode ser miopia Que a pessoa não enxerga muito bem para longe Pode ser hipermetropia Que é o contrário Que para longe fica meio embaçado Mas para perto é pior Pode ser astigmatismo Que é uma alteração na curvatura do olho Que também a imagem fica distorcida Pode ser o defeito para perto Que é a vista cansada Depois dos 45 anos de idade Com algumas exceções Como o Miguel Eu não sei o que aconteceu Mas deixa assim Não passou dos 45 Então existem cirurgias para corrigir A maior parte dessas alterações É claro que o paciente tem que ser submetido A um exame completo Alguns detalhes A curvatura da córnea Que é uma membrana que fica na parte da frente do olho Avaliar a espessura Tem alguns detalhes que nós temos que avaliar Para ver se esse paciente pode ser submetido à cirurgia Normalmente os pacientes que querem ser submetidos A esse tipo de cirurgia São pacientes que tentaram usar lente de contato E não toleram mais a lente Porque a lente é um corpo estranho Por melhor que seja Às vezes desenvolve depois de algum tempo Reações alérgicas Ou às vezes o paciente não quer mais usar óculos Por questões estéticas mesmo Ou às vezes não só questões estéticas O óculos ele limita o campo de visão da pessoa Então o foco fica mais centrado Então a visão lateral ela fica mais distorcida Principalmente em graus mais altos Então corrigindo esse grau de miopia Por exemplo no olho E não no óculos que fica aqui na frente Normalmente o paciente tem uma qualidade de visão melhor Porque a correção é no olho E o campo de visão é maior Então o ganho de qualidade de vida acaba sendo muito grande A miopia é aquela que o cara tem que aproximar Para enxergar melhor Para enxergar Isso, para longe Passados de um ou dois metros ele já tem dificuldade A imagem se forma mais atrás? Se forma na frente da retina Então ele tem que aproximar Fora de foco Então ele tem que aproximar para empurrar a imagem para a retina É a epimetropia que foi a mão atrás Ele tem que fazer isso aqui Exatamente, ele tem que afastar E a cirurgia da miopia Assim nos últimos 15 anos 20 anos Realmente teve um salto muito grande Até 20 anos atrás aproximadamente A cirurgia que se fazia para a miopia Era com cortes Com bisturi de diamante Se cortava a córnea Faziam várias incisões De forma a mudar a curvatura Aplanar com cortes E tinha uma série de complicações De 20 anos aproximadamente para cá Se usa um laser Chamado Exmer Laser Que na verdade foi desenvolvido muito pela IBM Para cortar microchips de computador E aí se começou nos Estados Unidos E também na Rússia Mas mais nos Estados Unidos A utilizar para mudar a curvatura da córnea Depois na Europa começou a se usar Então a cirurgia se faz com laser Que ele é muito mais preciso Só para vocês terem uma ideia Ele tem uma precisão de uma micra Ou seja, um milésimo de milímetro Ele atua na córnea Que é essa membrana aqui Bem da frente E a córnea tem meio milímetro de espessura Então realmente o laser tem que ter uma precisão Milimétrica, um milésimo de milímetro Então a precisão é muito maior Está para corrigir tanto miopia Como astigmatismo Qualquer um desses defeitos de refração Que eu mencionei É uma cirurgia que não tem corte Então é uma grande vantagem Então não desestabiliza a córnea A nível de futuro Aquela cirurgia que se fazia com cortes com diamante Com o passar dos anos Havia um certo comprometimento Então nós vemos pacientes hoje Que foram operados há 20, 30 anos atrás Com algumas sequelas E às vezes de difícil recuperação Tem casos que nós temos até que levar Transplante de córnea Na época quando se desenvolveu essa cirurgia Não se sabia Já com o laser Realmente a segurança é muito maior É possível operar os dois olhos no mesmo dia Que é o que se faz de rotina há muitos anos No mundo todo Sem curativos, sem pontos A recuperação é rápida Normalmente algumas horas depois O paciente já está enxergando E com uma segurança muito grande Isso é anestesia local? Anestesia local Colírio anestésico É muito confortável a gente deixar de usar óculos Eu fiz essa cirurgia há muitos anos contigo Até hoje eu leio no celular É outra qualidade de vida O paciente não sente nada Ele sente uma pequena pressão Para manter o olho aberto Mas é anestesia atópica Colírio anestésico E no dia da cirurgia Depois sente um pequeno desconforto Como se tivesse um cisquinho no olho Mas nada demais E a precisão A previsibilidade é muito grande A maioria dos lasers utilizados São alemães ou americanos E a gente sabe da precisão dos equipamentos alemães Principalmente São espetaculares Então é muito raro Nós fazermos na cirurgia E sobrar grau Eventualmente acontece Como mencionei no outro bloco Medicina não é matemática Então existem cálculos matemáticos Estatísticos Como o Miguel falou Para programar uma determinada cirurgia Para aquele grau Naquela córnea daquele paciente Mas a reação de cicatrização De cada pessoa pode variar De uma pessoa para outra Às vezes o cuidado pós-operatório Que o paciente tem Não é o mesmo E muitas vezes A córnea Que é essa estrutura Aqui na frente Onde nós fazemos a cirurgia Ela tem uma certa memória A córnea é feita de colágeno Então não é um plástico Como isso aqui Ela tem uma certa flexibilidade Então nós mudamos A curvatura da córnea Com o laser Com a cirurgia Para corrigir o grau E na grande maioria dos casos Fica bem para sempre Mas em alguns casos Com o passar dos anos Pode voltar um pouco o grau E pode fazer de novo Essa é uma vantagem Existe essa flexibilidade De fazer um ajuste Mais adiante Então a evolução Da cirurgia Da miopia Estigmatismo A hipermetropia Foi muito grande Nos últimos anos Imagina Eu acho que eu fiz contigo Fazem mais de 10, 12 anos E a minha até hoje Está perfeita Imagina hoje Deve estar mais moderna ainda Exatamente Mas é um espetáculo O Exmer laser É impressionante A previsibilidade A precisão dele Teve uma época Que o pessoal Não recomendava fazer Eu me lembro Quando vocês Começaram a fazer Como tudo em medicina Quando a gente Não conhece Ou quando O colega Não estudou adequadamente Esse é o maior problema Daí Assusta Eu acho que o grande Problema da medicina Eu estou falando Porque eu fazia isso aí Então Estou me punindo também Porque eu também falava isso É aquela história Do caso assim Não faz isso Que isso vai acontecer Tal coisa Mas doutor Onde é que o senhor leu Não, eu não leu Mas eu sou médico O cara é ortopedista O que ele entende de olho O cara é cirurgião plástico O que ele entende de ortopedia Olha, nem logo Que eu me informei Tem ideias a respeito E tu sabe que isso Existe infelizmente até hoje Não é nenhum Nem dois pacientes Que chegam no consultório Dizendo que Foi contraindicada A cirurgia por um colega Que não é da área E não sabe nada Você faz todos os exames Vê que tem indicação Mas é ou por desconhecimento Do colega Ou porque ele não faz E não quer indicar Alguém que faz Eu por exemplo A minha especialidade Não é retina Vou eu ficar indicando Ou contraindicando Um tratamento de retina Vou encaminhar Para o especialista Na área Especialista em retina Ou mesmo ficar dando palpite Na cirurgia plástica Porque eu não entendo nada Então cada um tem que ficar Na sua área E a gente tem noções Noções E tem um outro aspecto Aquela cirurgia antiga Da miopia Que era com cortes Com diamante Que deu uma série De problemas ao longo dos anos Isso contribuiu também Numa certa resistência De vários colegas A essa nova técnica Com laser Ah, mas o laser é novo Não sabe o que vai acontecer Com o passar dos anos O laser para miopia Ele foi feito Pela primeira vez Num olho humano Nos Estados Unidos Em 86 Então já são quase 30 anos São 29 anos De conhecimento Então já se sabe Muito bem 29 anos de estudo Comprovado Já se sabe o que vai acontecer Já se sabe o que pode O que não pode Então não é tão novidade Foi no telefone Ó, telefone da Ana Desculpa Sinal que estão Não deve ser e-mail Não, não é e-mail Não, eu esqueci de desligar E fui eu que desliguei Esqueci de desligar Para ver que o programa O programa é bem informal mesmo É verdade Mas me diz uma coisa Ainda tem gente Hoje em dia Que contraindica Infelizmente Tem colegas Que provavelmente Por não fazerem Ou por terem Um certo desconhecimento Acabam contraindicando E olha Quase toda semana Nós que trabalhamos Nessa área Recebemos pacientes Que vem com esse relato Olha Eu tenho uma amiga Que é médica E não deixa o marido Operar Porque ela acha Que é perigoso Eu acho assim Eu acho assim Um absurdo Esse negócio Do achar Eu operei Eu acho que Mais de 15 anos A gente cansa Nós éramos vizinhos Os pacientes falam Por que os médicos Não operam Ao contrário Grande parte dos Oftomologistas e médicos São operados Porque pela segurança E isso que tu falou Seagio Ah Numa época inicial Com o bisturí de diamante Sei lá Teve um problema Tá Mas foi o precursor E é outra técnica Mudou completamente E graças a isso É que se Chegou aonde chegou hoje Nesse nível Claro Então Tudo em medicina Evolui Eu acho engraçado Quando a gente conversa Com algumas especialidades Porque a gente fez Uma pós-graduação Eu e o Victor Para fazer um tratamento De suplementação E tal E eu recebo Colegas que dizem assim Tá mas E tu não tem medo Eu digo Mas medo do que? É aquela história Os caras fazem Há mais de 30 anos Também nos Estados Unidos Mas medo do que? Não mas a gente Não tem muita Não Tu não tem muita informação Cara A informação está à disposição Eu falava E há mais de 30 anos Eu falava a mesma coisa Quando a gente trouxe O Laia Ribeiro Aqui a primeira vez Eu cheguei e falei Não porque eu trabalhei Olha eu fiz cirurgia geral Cheguei a trabalhar Em UTI de tuberculose Fazia UTI de queimados Ele falou Tá Miguel Mas quando é que Nessas áreas Tu usou tal coisa? Nunca Se tu nunca usou Não adianta tu me dizer Que trabalhou na outra Então eu acho assim Que é muita inconsequência De quem trabalha Na área médica De tecer comentário Sem saber o que está falando Não sabe o que está falando Manda para o especialista Claro Então vai atrapalhar a vida do outro Muitas vezes o outro Podia estar melhorando A qualidade de vida Tu imagina Eu se tiver Sérgio Graças a Deus É aquilo que eu te disse Eu vou lá visitar vocês Para saber que doença eu tenho Que ainda eu não fiquei doente Mas alguma coisa eu tinha Eu sei que Alguns colegas de turma Diziam assim Não, mas um dia Tu vai ter que procurar Por enquanto eu estou enxergando Porque eu Por exemplo Se eu tiver que colocar um óculos Ou se tiver que colocar uma lente Mas não tem a menor dúvida Que eu vou escolher fazer É a cirurgia laser Ah, com certeza Porque é uma coisa que Eu tenho desconforto Em botar óculos escuro E qualquer coisa no meu olho Um cisco, alguma coisa Eu fico imaginando assim Uma lente Eu sei que tem gente que gosta E bota Eu acho que eu não suportaria Então a primeira opção Que eu faria Seria exatamente a cirurgia E nessa área do desconhecimento Não sei se nós temos tempo ainda Claro Tem pacientes que acham Que a cirurgia Da miopia Por exemplo É só para um determinado grau Hoje nós conseguimos Corrigir praticamente Qualquer grau de miopia Inclusive graus altos Pacientes que tem 20 graus de miopia 15 graus de miopia Não se faz com laser Aí se implanta uma lente Então na grande maioria dos graus Existe possibilidade De reduzir bastante Então se implanta uma lente Para reduzir aquele grau enorme E se sobrar um pequeno grau Depois se faz o laser Para complementar Então hoje nós temos tratamento Para a maior parte dos graus Pacientes que foram operados No passado com essa técnica Com diamante Também tem vários Que acham Tanto pacientes Como médicos Colegas ou oftalmologistas Que não se pode fazer mais nada E é possível Em muitos casos Recuperar a visão Desses pacientes Ou fazendo laser Ou fazendo algum outro procedimento Mesmo nessas córneas Com distorção Em função do mistério de diamante Um paciente Que foi submetido A por exemplo Transplante de córnea E ficou com grau alto É possível fazer o laser Em cima da córnea transplantada Também para reduzir o grau Então a segurança Que essas cirurgias têm É muito grande A tal ponto De a gente conseguir corrigir Córneas distorcidas Por cirurgias prévias Que há um tempo atrás Não se conseguia corrigir Então a gama de atuação É muito grande hoje O interessante é isso Ele consegue entender Que na área dele Hoje em dia Não se opera mais Se bota um stent no coração Que antes Tinha que abrir o A área dele melhorou A do outro não É E pior Ficar dando pitaco ainda Num negócio que ele não conhece E a oftalmologia Depende muito de tecnologia E a tecnologia evoluiu muito Nos últimos anos Então isso ajudou muito A oftalmologia A oftalmologia mudou Na catarata Na retina No transplante de córnea Na cirurgia de miopia O que se faz hoje A oftalmologia É muito diferente Do que se fazia Há 20, 30 anos atrás Mudou muito A tecnologia realmente Nos ajuda bastante A medicina como um todo E justamente por ter mudado tanto É que a gente não pode Se dar o direito De parar E abrir aquele livrinho Que a gente comprou Quando estava na faculdade Pessoal Existe um delay Existe um gap De informação Até que entre em livro Isso é estatístico São estudos estatísticos A respeito de informação médica Que alguma coisa Que é ciência hoje E aceito como ciência No mundo inteiro Demora de 17 a 30 anos Para entrar em livro de medicina E o cara muitas vezes Ainda vai pegar o livro Que ele comprou Há 30 anos atrás Ah, mas no meu livro Não diz isso Sim, o teu livro Não diz nada O teu livro está ultrapassado Teria que continuar estudando Fazendo curso O livro serve Para ciências básicas Mas para as evoluções A anatomia Que não vai mudar A anatomia não muda Exatamente A fisiologia ajuda muito Para as coisas básicas Mas com certeza Tu tem que estudar É que na época 20, 30 anos atrás Não tinha internet As coisas eram mais lentas Hoje a produção científica Evoluiu muito E o acesso à informação É instantâneo Muitas vezes o paciente Chega na clínica Com mais informação Do que a gente E hoje Como não tem mais Aquele negócio De achar que é feio Dizer que não sabe E a gente também tem ali O computador Tem acesso à internet Quando o cara me diz Se está usando alguma coisa Que eu não sei o que é Eu digo Só um minutinho Vou pesquisar Vou pesquisar E vou ver o que é Ou eu tenho a síndrome Do não sei Porque a gente adora Dar nome a síndrome Tem tanta síndrome Que fiz o diagnóstico Só um pouquinho Deixa eu dar uma olhada Ver o que é Tudo bem Como a gente tem Uma informação Básica Grande Porque fez o curso de medicina Agora Ninguém é obrigado A saber de tudo Mas eu acho que o grande erro É justamente O cara Não se dá conta Que se ele Der uma informação errada Ele vai estar prejudicando A vida de alguém E deixar desse negócio Ser megalomaníaco Isso é uma coisa Que a gente aprende com a idade Não sei Não sei Tem 300 remédios Com o mesmo fármaco dentro Só com um nome diferente Só um minutinho Deixa eu ver o que o senhor está usando Ah, o senhor está usando esse aqui Então está Obrigado a conhecer Todas as fórmulas Ter humildade 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 Ah, é tão bom ter humildade Não falar besteira Tão bom ter humildade Não falar besteira Tão fácil de procurar A gente não tem que saber tudo Tem que ser honesto com o paciente Não adianta O Laíra O Laíra é um cara Que isso a gente aprendeu com o Laíra Eu sempre cito Porque É um cara que sabe Muito a medicina E a coisa Engraçada assim Se tu perguntar Isso numa palestra Ele está dando palestra Para 300 pessoas Tu perguntar Ele vai dizer assim Com isso aí eu não tenho experiência Mas eu vou me informar Cara, passa 30 dias Tu conversa com o cara Ele te chama e diz assim Ô Miguel Aquilo que tu me perguntou Assim, assim Pô, isso é bonito Não vai te chutar Tu tem certeza Que assim Confiança Que quando ele te disser alguma coisa Tem embasamento Não é aquela história Não, eu acho que Quem trabalha na área de saúde Não pode achar que Achar que É coisa de comadre Procura um especialista É verdade E a gente já volta No próximo bloco Que eu quero saber também De cirurgia Para quem tem problema de visão Está ficando velho A gente já volta Vamos ver se tem novidades Cirurgia plástica É um instrumento Para a busca da felicidade Toda vez que nós temos Uma maior harmonia Entre corpo e mente Nós temos uma pessoa feliz Pequenos defeitos Que nós herdamos Quando nascemos Como um orelha de abano Um nariz adunco Uma mama Que não tenha se desenvolvido De forma apropriada Assim como outros pequenos defeitos Que vamos ganhando Com o envelhecimento Rugas Sobras de pele Verduras mal localizadas São todos possíveis De serem melhorados Pela cirurgia plástica Importante lembrar Quando você quiser fazer Uma cirurgia plástica Procure um médico Que tenha Seis anos de medicina Três anos de cirurgia geral Mais três anos De cirurgia plástica Que seja reconhecido Pela sociedade brasileira De cirurgia plástica E que seja reconhecido Pelo Conselho Federal de Medicina Vamos comprar doce A gente tem que esperar Um intervalo, filha Sua família Não está na hora De você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo Dos Santos dos Últimos Dias As crianças do Lar Santo Antônio Dos Excepcionais Possuem inúmeras necessidades especiais Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames Mas sem dúvida A maior necessidade destas crianças É a solidariedade Estenda sua mão A esperança de dezenas de crianças Está no seu gesto Pois é, estamos começando pela terceira vez O terceiro bloco É graças a Ana Que hoje em dia Né, Sérgio? Ela resolveu esculhambar toda vez que começa Hoje está terrível Até o telefone Toca o telefone, cai a água Mas como é um programa caseiro Bem descontraído A gente não tem como não atender Elas estão todas morando longe Mas tu queria falar sobre... Eu sei, né, mãe? É a avó, né? É pior ainda Porque quando o netinho Quer falar com a gente A gente para de fazer O que estiver fazendo Eu estou morando hoje em dia Na frente da casa da netinha Então, às vezes Eles saem na portaria E eles gritam Vovô! E como o meu edifício O meu apartamento Fica de frente para a portaria dela Eu escuto Posso estar dormindo Imagina o paraíso Então, é vovô! Tu sai e olha Para eles é o máximo E a gente não tem como dizer não, né? Não, e a minha tem fuso horário trocado Então, para elas agora Ela acabou de acordar É de tarde Ela acabou do soninho da tarde Ela queria dançar para mim Claro Ficar ligando no meio do programa Desculpem a confusão, Sérgio Não, imagina Mas, Sérgio Eu tenho muita curiosidade Que a turma da minha idade agora Eu estou com 51 Está ficando com o problema De enxergar para perto Um bracinho curto É, a gente está precisando Do oclins Aquele que é incômodo, né? Existe alguma coisa Que dá para ser feita? É, em primeiro lugar Isso aí não é doença Muitas pessoas acham que isso é uma doença Isso faz parte Do passar dos anos Na maior experiência de vida A maior experiência de vida O que acontece? Nós temos um músculo Dentro do olho Que dá o foco para perto E esse músculo Com o passar dos anos Como qualquer musculatura Vai cansando Só que é um músculo involuntário Nós não conseguimos exercitar Voluntariamente Que nem o músculo cardíaco É um músculo que nós não temos controle sobre ele Então, esse músculo interno do olho Nós também não temos controle Então, isso dificulta um pouco a cirurgia Porque a miopia, por exemplo Que é aquela dificuldade para longe Se nós mudarmos a curvatura do olho A gente consegue colocar a imagem no foco Nós podemos mudar a curvatura do olho Para o foco ficar para perto Mas aí desfoca para longe Então, esse é um senão Essa é uma dificuldade que existe Existem várias técnicas Para tentar solucionar esse problema Várias cirurgias foram Se avançou nesse campo Nos últimos anos Mas nenhuma é perfeita ainda Então, existem algumas alternativas para isso Primeiro Fazer uma cirurgia com laser Que a gente estava comentando antes De forma que um olho fique focado para longe E o outro fique focado um pouco mais para perto Ah, para o dentista é péssimo De forma que com os dois olhos abertos A pessoa enxerga bem para longe e para perto Com menos dependência de óculos Mas para algumas situações é limitante Como, por exemplo A pessoa que precisa de uma visão nítida de profundidade Trabalhar com dente Ou precisa dirigir à noite Isso realmente pode complicar Então, isso é reservado para algumas pessoas E tem muitas pessoas que fazem isso com lente de contato Se adaptam a esse sistema Que nós chamamos de monovisão Bota uma lente para perto Bota uma lente para longe Exatamente Tem várias pessoas Tem anestesistas Que precisam também de uma visão nítida Para entubar E se adaptam E conseguem ter uma visão de profundidade Mesmo com esse sistema Então, vai muito da adaptação Sabe que o cérebro humano Ele se adapta muito bem A várias situações Então, é uma forma de compensar isso Existe a possibilidade de fazer o laser na córnea Nos dois olhos De forma a deixar os dois olhos para longe e para perto Isso existe também Nós temos já Existe um laser aqui em Porto Alegre que faz isso Que a gente muda a curvatura da córnea Então, parte da córnea fica para longe Parte da córnea fica para perto Como se fosse um óculos multifocal Dos dois ao mesmo tempo Dos dois ao mesmo tempo Então, a gente cria uma córnea multifocal Assim como um óculos multifocal O problema É que a qualidade da visão não é muito boa Melhora a visão Mas, às vezes, a nitidez não é tão boa Então, eu particularmente Não gosto muito dessa técnica Porque, às vezes, deixa um pouco desejar O que mais se faz para corrigir o problema de perto É quando a pessoa tem também problema para longe Ou quando tem catarata Então, deixa eu voltar ao olhinho aqui Essa lente interna Se der para mostrar aqui É uma lente que nós temos naturalmente dentro do olho Que ela foca tanto para longe como para perto Aquele músculo que nós temos internamente Quando ele contrai, quando ele relaxa Ele mexe essa lente para frente e para trás E o tamanho dela se mexe também dentro do olho Fazendo com que essa lente foque para dentro e para fora Para longe ou para perto Então, se nós substituirmos essa lente Que está envelhecendo Por uma lente multifocal, por exemplo Uma lente que tem grau para longe e para perto A gente consegue corrigir o problema longe e perto do paciente E uma vez trocada a lente Não vai ter problema de catarata no futuro? Não vai ter problema de catarata no futuro Então, é uma alternativa interessante Em pacientes que já tem catarata É mais interessante ainda Porque a gente já vai retirar aquela lente que está opaca E substituir por uma outra transparente Então, essa outra transparente que nós vamos implantar Ela pode corrigir o grau de longe Pode corrigir o grau longe e perto A gente pode fazer uma série de associações e programações Com essas lentes que a gente vai implantar Então, isso evoluiu bastante Isso é uma solução Isso é uma solução interessante Agora, a pessoa que não tem nada para longe E tem só para perto Essa é a situação mais difícil de nós corrigirmos Porque não tem nenhuma cirurgia perfeita Os oclinhos não incomodam Oclinhos ou a gente coloca um olho Deixa um olho para longe e o outro para perto Mas aí nós temos que testar com lente de contato antes Para ver se o paciente se adapta a essa situação Essa nova situação visual Ver se ele vai tolerar isso Antes de fazer isso cirurgicamente Não é todo paciente que consegue tolerar essa diferença Não tem nenhum treinamento que ele possa fazer Porque esse músculo é involuntário Esse músculo é involuntário O único treinamento que é possível fazer É exercitar o músculo De forma a puxar o objeto para perto Para fortalecer esse músculo Só que não funciona muito bem Existem técnicas para isso Existem técnicas cirúrgicas na parte branca do olho Para tentar fazer com que esse músculo tenha mais espaço Para contrair Mas também não funciona muito bem E tem algumas pessoas que não tem grau Nem para longe nem para perto E que vão além dos 50, 55 anos de idade Ainda com uma visão boa de perto Exemplo, Miguel Tem coisas na medicina que a gente não tem explicação científica ainda para isso Ou porque a musculatura é mais forte Ou porque a córnea pode sofrer alguma alteração na curvatura Como nas aves As aves, o mecanismo de foco não é através do cristalino Através daquela lente interna A córnea que muda o foco Então tem alguns pacientes Alguns seres humanos que podem ter isso aí Então não se sabe muito bem Por que algumas pessoas têm esse privilégio Eu continuo fazendo cirurgia de transplante capilar Sem óculos Sem óculos Nos últimos 3 dias eu fiz 12 cirurgias dessas Que fui só eu e a funcionária Quando a gente viaja E fiz todo o corte, toda a implantação Não vou te dizer que eu enxergo exatamente igual O que eu enxergava quando era guri Mas assim, eu se tiver que passar uma linha numa agulha Eu passo A única dificuldade hoje em dia é o seguinte Eu tenho que ter mais iluminação É o mínimo Ah tá, mas assim também é Não, mas quando eu era mais novo Eu não precisava muito de iluminação Não, mas eu vou te dizer que eu estou assim Se eu tiver uma boa iluminação está ótimo Eu preciso de uma boa iluminação A primeira coisa que as pessoas fazem Para compensar essa dificuldade para perto É aumentar a luz Porque aumentando a luz a pupila diminui de tamanho Ela contrai e isso melhora o foco Isso para qualquer pessoa Mesma pessoa que usa óculos para perto Ou para longe Se tu diminuiu o tamanho da pupila Se tu colocar um orifício na frente do teu olho Tu vai ver que o foco vai estar melhor Independente de tu ter problema visual ou não Ah, então de repente eu estou compensando com Tu deve estar compensando com o tamanho da pupila E tem alguns casos de astigmatismo Astigmatismo é uma alteração na curvatura da córnea Dessa membrana aqui Que não prejudicam tanto a visão de longe Mas compensam essa deficiência para perto Tem alguns tipos de astigmatismo que eles contrabalançam isso Então pode ser uma associação de fatores Mas eu acho que nós temos uma genética muito boa para o olho Porque nenhum dos nossos pais Os nossos pais já estão com 80 anos Eles precisaram ainda de nem cirurgia para catarata Pois é, tem um aspecto genético, não tenho dúvida Eu fui fazer o exame para a direção E eu fui até quase o finalzinho Então se tu tem algum astigmatismo é mínimo Em relação a catarata A catarata também foi uma outra cirurgia Que evoluiu muito nos últimos 15, 20 anos Hoje, antigamente tinha que esperar amadurecer Entre aspas a catarata Ela tinha que se desenvolver Ficar dura a um certo ponto Porque se congelava para se retirar Hoje não Hoje eu falo já há quase 20 anos Se desmancha a catarata com ultrassom ou com laser E aí se aspira através de uma abertura bem pequenininha De 2 milímetros Não precisa pontos É anestesia local O paciente não precisa ir para o hospital A recuperação é rápida A segurança é muito maior Porque a gente trabalha com abertura pequena Então os riscos todos diminuem De infecção, de hemorragia, de glaucoma De aumentar a pressão dentro do olho Não precisa pontos Então a evolução foi muito grande Então se retira a catarata E essa lente que nós implantamos no lugar da catarata É uma lente que ela dobra Ela entra dobradinha E lá dentro ela abre E assume o formato correto E essas lentes de hoje Além de ter alta qualidade Elas conseguem corrigir a maior parte dos graus Miopia, astigmatismo, hipermetropia Essa parte de perto também Que nós chamamos de presbiopia Então a evolução realmente foi muito grande da catarata E por incrível que pareça Até hoje tem pacientes que tem medo de operar a catarata É um mito, né? É um mito É justamente o mito E colegas ainda que falam Não, tem que esperar a catarata evoluir para operar Tem que esperar amadurecer Colegas oftalmologistas Em 2015, que já se sabe Que isso já caiu por terra há muito tempo Mas ficou esse mito Muitas vezes o tratamento não é o laser, né? Muitas vezes se tu mudar a lente Mudar o cristalino Tu corrige o problema do paciente Exatamente Em vários casos não é o laser Dependendo da idade do paciente Dependendo do grau O melhor tratamento é substituir a lente Substituir o cristalino Quanto tempo dura uma lente dessa, Sérgio? Essas lentes são feitas de acrílico Polimetilmetacrilato É um acrílico dobrável Olha a lente que está falando da catarata Essas intraculares É, o cristalino Esse é um material que não se deteriora dentro do olho É um material que é diferente do silicone, por exemplo Porque às vezes tem que substituir Esse material não tem que substituir É raríssimo ter rejeição Então, no momento que o paciente implanta Ele fica com esse material para o resto da vida Isso foi descoberto Foi bem interessante Mesmo que coloque no primeiro ano de vida? Sempre Vai durar o resto da vida? O resto da vida Esse material dura o resto da vida Mesmo para a catarata congênita A não ser que tenha alguma reação de rejeição à lente Que a lente desloque, sai fora do lugar Aí às vezes tem que reposicionar Substituir Pode ser necessário Mas é muito raro Quem inventou Quem desenvolveu a primeira lente intracular Foi um inglês Em 1949 Ele implantou a primeira lente intracular no mundo E era de vidro Então era super pesada Era grosseira E ele verificou que os feridos da Segunda Guerra Mundial Tinham vários estilhaços Das janelas dos aviões Em várias partes do corpo Inclusive no olho E a janela dos aviões Dos bombardeiros Era feita desse material De acrílico Polimetil metacrilato Então se começou a desenvolver lentes De contato Lentes intraculares A partir desse material Que se usa até hoje Claro que o material evoluiu Melhorou muito a qualidade Hoje é um acrílico dobrável É um acrílico mais flexível Mas já se conhece isso Há mais de 60 anos Esse material Então já se sabe Que ele é inerte Que ele não dá reação inflamatória Dentro do olho Ele é muito bem tolerado Muito bem aceito Claro se for bem fabricado Se a procedência for adequada Não pode ser uma fábrica De fundo de quintal Que a gente sabe que existe Então o material É bem tolerado Mas o acabamento O polimento tem que ser adequado Tem uma série de fatores O controle de qualidade Uma marca boa Tem que ser uma marca boa Como tudo É que nem implante Tem pessoas que botam implante De uma marca Que tu nunca ouviu na vida E é o que nós comentamos No início do programa O barato às vezes é muito caro E no olho O caro o que é Não é uma lente Que é mais cara Um produto que é mais caro E sim ficar cego Porque depois Às vezes não tem volta Então tu quer economizar Em algumas coisas E aí às vezes complica Um tratamento desse Uma cirurgia dessa Que tu disse Que a incisão é mínima Coloca a lente Ele volta a enxergar Horas depois É 24 a 48 horas O paciente já está bem Às vezes até menos A recuperação é bem rápida Porque a anestesia local Passa rápido Quanto tempo de cirurgia normalmente? 15 minutos 10 a 15 minutos Dependendo do caso Realmente são cirurgias Bem rápidas Ambulatoriais Ambulatorial Para os pacientes saberem Aquele que não precisa Ficar internado no hospital Então faz e vai embora O paciente não fica longe Das suas atividades Por muito tempo A gente pede Um ou dois dias De repouso Evitar assim Carregar coisas muito pesadas Mas a cicatrização De uma incisão De dois milímetros É super rápida Tanto é que a gente Nem estrutura Nem dá pontos O que melhorou a medicina Nessa área de equipamento É um absurdo É impressionante Não justifica Não justifica a pessoa Ainda manter esses mitos Esses paradigmas antigos De achar que ele sabe tudo Se a área dele melhorou Dê um pouquinho de credibilidade Para as outras De achar que as outras Também evoluíram Essa evolução tecnológica De equipamentos Melhorou muito para o paciente Para o paciente A cirurgia ficou mais rápida Ficou muito mais segura Isso não significa A cirurgia é mais simples O cirurgião tem que saber Pilotar a máquina Não adianta dizer que É muito mais fácil Não é mais fácil Para o paciente É muito mais confortável Muito mais seguro Muito mais preciso Mas o médico Ele tem que estar habilitado A pilotar aquele Boeing Não adianta ter um Boeing Na mão e não saber pilotar O equipamento Para fazer a cirurgia de catarata Ou qualquer equipamento Tem que ser um equipamento bom E você tem que saber Realmente usar De forma adequada Aquele instrumento O que eu costumo dizer Para o paciente Sérgio é o seguinte Um equipamento De melhor qualidade Mais moderno E mais eficiente Na mão do inabilitado O risco é maior É muito grande Então é aquela história Vou usar um bisturi a laser Se o cara não sabe Nem usar o bisturi normal Não dá o normal para ele Exatamente Até ele adquirir experiência Depois tu ensina ele A mexer com laser Então é esse negócio De muitas vezes Que a gente escuta E assiste Não técnica Não sei o que Não sei da onde Que só o fulano tem O tipo Será que O povo não se deu conta Que não tem técnica mágica E não tem uma técnica Que só um profissional Sabe fazer E essa palavra laser É uma palavra mágica Para o paciente Ah eles acham que é o Para o paciente Que não tem conhecimento Acha que o laser Vai resolver tudo Isso que tu falou Primeiro Tem que ser nas mãos De quem seja habilitado Que saiba utilizar o laser E para que que está utilizando É boa prática Senão o prejuízo É muito grande O laser não é mágica Ou seja Ele não faz as coisas sozinho É o médico Que tem que utilizar Tem que saber utilizar E fazer a técnica adequada E o laser Não é a solução para tudo A técnica A habilidade Do cirurgião É fundamental Não adianta ter um laser E não saber utilizar A máquina sozinha Não faz nada Nada Bom Então a gente quer te agradecer Muito Sérgio A tua disponibilidade Essa hora da noite Estar conosco aqui Eu que agradeço Para mim É um grande prazer Muito bom Isso dá uma aula Para nós E é muito bom Te ter aqui Muito obrigado Além de um profissional Maravilhoso Um amigo muito querido Ótimo Da mesma forma Muito bom de ter aqui Obrigado E muito obrigado Pela sua audiência Por estar conosco sempre É muito bom a sua companhia também Até o próximo sábado E muito bom a sua companhia Cirurgia plástica É um instrumento Para a busca da felicidade Toda vez que nós temos Uma maior harmonia Entre corpo e mente Nós temos uma pessoa feliz Pequenos defeitos Que nós herdamos Quando nascemos Como uma orelha de abano Um nariz adunco Uma mama Que não tenha se desenvolvido De forma apropriada Assim como outros Pequenos defeitos Que vamos ganhando Com o envelhecimento Rugas Sobras de pele Vorduras mal localizadas São todos possíveis De serem melhorados Pela cirurgia plástica Importante lembrar Quando você quiser fazer Uma cirurgia plástica Procure um médico Que tenha Seis anos de medicina Três anos de cirurgia geral Mais três anos de cirurgia plástica Que seja reconhecido Pela sociedade brasileira De cirurgia plástica E que seja reconhecido Pelo Conselho Federal de Medicina Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto